Olá pessoal, tudo bem? Tô de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal Móveis Usados da Sil e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma mesa cestavada com 4 cadeiras. Bora lá para o vídeo. Pessoal, essa aqui é a mesa que eu quero mostrar para vocês. É uma mesa cestavada com tampo de granito que imita bem o mármore. Essa mesa possui 4 cadeiras. Ela é uma mesa com almofada na parte do encosto. Tem essa outra parte aqui de ferro tubular e o assento. E a parte do assento. São umas cadeiras reforçadas. Oi João. Olha só como que ela é bonita. Este jogo aqui, gente, a mesa, ela chegou totalmente desmontada. Então meu esposo pegou e montou ela todinha. Veio tudo separado, a parte das ferragens, o parafuso, o tampo, tudo separado. Foi tudo montado aqui por nós mesmos, tá? Esta mesa hoje, ela tá saindo no valor aqui de 470. Tem desconto para pagamento à vista ou fixe, né? À vista no dinheiro ou no fixe. Oi, meu amor. O que você tá aprontando aí? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante o like, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.